Chegou ao final o primeiro ciclo em cartão do projeto Conexões Femininas. O projeto era coordenado pela equipe de proteção social especial da Secretaria de Assistência Social, Cultura e Cidadania e realizava seus encontros todas as terças-feiras no período da tarde. O projeto era vinculado ao Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias, o PEAF, e tinha como objetivo possibilitar um espaço de reflexão sobre a realidade social das mulheres participantes, de modo a potencializar sua autonomia, protagonismo e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como a função protetiva das famílias. E nesta semana o projeto contou com o seu último encontro deste primeiro ciclo, realizado nos últimos três meses, o qual foi de sentimento de dever cumprido e uma avaliação positiva dos encontros. A assistente social Roberta Carina Teixeira fez uma avaliação dos encontros deste projeto. Boa tarde. Nós encerramos um ciclo de vários encontros e momentos de muita reflexão, de muita conexão mesmo. Então, há alguns meses eu estou na proteção social especial, à frente de alguns projetos, de alguns serviços de média e alta complexidade na assistência social. E com muito carinho nós pensamos em algo especial para as mulheres, especialmente agora no pós-pandemia, as mulheres mais sensíveis, fragilizadas, precisando de um apoio, de uma orientação, de um up, assim, né? E de conexões na sua vida, de uma rede de apoio. Então, pensando nessa rede de apoio e com esse olhar especial para as mulheres, nós, então, criamos esse projeto junto com elas, construímos esse projeto Conexões Femininas. Então, foram vários encontros, vários momentos de muita reflexão, de muita troca, de muita vivência, de muita partilha de conhecimento e de experiências, onde todas nós, mulheres, amadurecemos, crescemos e florescemos juntas. Cada uma com as suas particularidades, com as suas potencialidades, com as suas dores, né? E hoje nós encerramos um ciclo. Nós não encerramos o projeto, mas esse primeiro ciclo de três meses, com esse grupo, nós encerramos com muito, assim, com muita emoção, todos, assim, com os nervos à flor da pele, né? Porque foi uma alegria. A gente aprendeu, conviveu com essas mulheres, partilhamos muita coisa boa. A secretária da Assistência Social está aqui com a gente, a Regina. Mesmo não estando presente presencialmente, fisicamente, em todos os encontros, mas ela estava sempre presente. A Secretaria de Assistência Social, o CRAS, e os parceiros que vieram, né? O pessoal da saúde, o pessoal da comunidade, enfim. A gente só tem a agradecer e desejar, né? Que essas mulheres aí floresçam cada vez mais e sejam felizes. A psicóloga Joyce de Souza Piva comentou sobre as atividades que foram realizadas deste ciclo. Um dos maiores resultados que a gente teve com todas as atividades, né? Principalmente foi esse tempo que essas participantes se permitiram a si mesmas, de olhar para si, de parar um pouquinho e rever alguns conceitos, alguns pensamentos, né? Que levam elas a alguns relacionamentos, algumas ações e atitudes na vida pessoal. Algumas das atividades, né? As duas principais, então, foram a construção de um boneco representando a si mesmo. E hoje foi a devolutiva. Elas nos apresentaram, nós não acompanhamos o processo em si, né? Que foi com a nossa orientadora Edinalva, que conduziu muito bem, por sinal. E foi emocionante o relato de cada uma. Falando do quanto, talvez em nenhum outro momento da vida delas, elas pararam para olhar para si, né? E a gente tentou, em todos os encontros, iniciando com um momento de escuta. Alguns dias repasse de informações com a nossa enfermeira, a Soraia, né? Trabalhando na estratégia de Bom Jesus. E a gente teve outras pessoas aí que colaboraram, né? Um dia veio o Conselho da Mulher, né? Prestigiar também e fazer uma fala, a Joana, né? Representando. E fazendo esse fechamento do boneco, elas colocam o quanto, às vezes, não se enxergam, né? Então, efetivamente, não olhando só a questão da aparência, mas as características, né? As que precisam mudar, porque também nós tentamos no projeto esse viés. Não só olhar para o que não está bom ou o que eu não gosto, né? Tenho dificuldades, mas tenho qualidades e preciso melhorar. E o que eu quero melhorar? O que eu enxergo de mim? Uma outra atividade que também foi muito significativa para nós foi a Mandala. A Mandala foi uma ideia aí da equipe e a gente teve a intenção de que cada um que viesse, né? Contribuir com o grupo, fizesse uma pintura, acrescentasse algum adereço, algum acessório. E todos os encontros, cada uma parava um pouquinho para pintar um pedaço. A secretária de Assistência Social, Cultura e Cidadania, Regina Scapini, falou sobre o sentimento de ver essas mulheres participando desse projeto em nosso município. Uma boa tarde a todos. Hoje é um dia muito festivo para nós, chegando ao final desse ciclo do projeto Conexões Femininas, um projeto que mexeu muito com as mulheres que participaram desse projeto, mexeu muito com a equipe da Assistência Social como um todo, mobilizou praticamente toda a equipe da Assistência Social que em algum momento, tanto o CRAS, Centro de Convivência, que foi onde aconteceu a execução do projeto, idealizado e executado pela Proteção Especial, todos participaram e, de alguma forma, todos deixaram a sua marca e todos levaram alguma coisa desse projeto. Então, trabalhar com mulheres é sempre um trabalho muito valoroso para a gente. A gente sabe que muitas mulheres são a base das famílias e essa base precisa estar fortalecida. Então, agradecer muito à equipe da Proteção Especial, à Roberta, à Joyce, que estão à frente desse projeto. Agradecer a todos os integrantes da equipe da Secretaria de Assistência que participaram. Esse projeto só é possível com a união de todos. Então, fazer a diferença na vida de algumas mulheres, que foi o primeiro grupo de mulheres, é muito gratificante. Com informações, Roberto Munarito.